Uma boa noite a todos presentes, uma boa noite aos senhores vereadores. 9 de maio de 2017, sessão extraordinária de número 17. Peço ao primeiro secretário, o vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores. Adair Lurto, Adilson Spindler, presente, Álvaro Roberto Gonçalves, presente, Arlindo Heppich, presente, Clóvis Brown, presente, Elmar Francisco Tão, presente, Florentino Lauwers, presente, Hilário Benin, presente, Jean Jacques Lauwers, presente, Joel Pona, presente, Nelson Mirtink, presente, Rogério Gomes, presente, Valdivino Matzki, presente. Havendo o nome legal, em nome de Deus declaro aberta a sessão e convido a todos os presentes e aos senhores vereadores para cantarmos o hino do município. Santa Maria de Getibá, que se cantina os vales e serras, ao som da concertina, que a semente germine e não morra as costas cristalinas. Vieram de muito longe esses loiros e migrantes trazendo a esperança de encontrar novo horizonte já de humilde e sofrida, rostos rudes, calos na mão nesta luta pela vida, que a semente germine e não morra as costas cristalinas. Surgiram comunidades que com fé fizeram história Desenvolvendo tradições, unindo o passado e presente De nossa terra e nossa gente, tratará o futuro sonhado Na justiça temos semente, pra gerar a paz que buscamos Santa Maria de Getibá, que se cantina os vales e serras, A opção da concertina, que a semente germine e não morra as costas cristalinas. A mensagem bíblica escolhida por mim para esta sessão extraordinária se encontra em Gálatas, capítulo 6, versículos de 1 a 10, que passo a fazer a leitura. Passa aqui os trabalhos, então, ao primeiro vice-presidente Desta casa, vereador Elmar Francisco Tom Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta Vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir Mas façam isso com humildade E tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também Ajudem uns aos outros E assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo A pessoa que pensa que é importante Quando de fato não é Está enganando a si mesma Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir Se ele for bom Então a pessoa pode ser orgulhada do que fez Sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo Deve repartir todas as suas coisas boas Com quem a estiver ensinando Não se enganem Ninguém zomba de Deus O que uma pessoa plantar É isso mesmo que colherá Se plantar no terreno da sua natureza humana Desse terreno colherá a morte Porém se plantar no terreno do Espírito de Deus Desse terreno colherá a vida eterna Não nos cansemos de fazer o bem Pois se não desanimarmos Chegará o tempo certo em que faremos a colheita Portanto Sempre que pudermos Devemos fazer o bem a todos Especialmente Aos que fazem parte da nossa família na fé Passamos a ordem do dia Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final Vereador Jean Jacques Laubres Para leitura do parecer ao projeto de lei De número 17, barra 2017 Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá Estado do Espírito Santo Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final Parecer Projeto de lei número 017, barra 2017 Que autoriza a celebração de parceria Entre o município e a PAI Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Com repasse financeiro E de outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal Justificativa e conclusão O projeto de lei Viabiliza a celebração De termo de colaboração para o repasse financeiro à PAI Para o exercício de 2017, barra 2018 Conforme a lei federal 13.019, barra 2014 O projeto está de acordo com o artigo 34 Inciso 12º da lei orgânica municipal Bem como as demais legislações vigentes E, portanto, manifestamos favoráveis E encaminhamos para o presidente Submetê-lo à votação Plenário doutor Floriano Guilherme 9 de maio de 2017 Presidente, vereador Elmar Francisco Tom Favorável Relator, vereador Jean Jacques Lauvers Favorável Membro, vereador Valdivino Mansky Favorável Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento Vereador Joel Ponat Para a leitura do parecer O projeto de lei de norma 17, barra 2017 Câmara Municipal de Santa Maria de Titibá Estado Espirito Santo Comissão permanente de Finanças e Orçamento Projeto de lei nº 017, barra 2017 Que autoriza a celebração de parceiro Entre o município e a PAI Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Com repasse financeiro e de outros providências De autoria do Poder Executivo Municipal Justificativa e conclusão O objetivo do presente projeto de lei Será destinado no valor de 929.778 reais e 6 centavos Sendo 11 parcelos mensais iguais e consecutivos No valor de 84.525 reais e 28 centavos As despesas decorrentes mencionadas na lei Correrão por conta da dotação orçamentária Das secretarias mencionadas no artigo 3º do projeto de lei Assim, após devida análise Por não encontrarmos irregularidades nem ilegalidade Encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação E desde já manifestamos nossos votos favoráveis Plenário doutor Floriano Guilherme 9 de maio de 2017 Presidente Nelson Mirtin, favorável Relator Joel Pona, favorável Membro Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Vereador Nelson Mirtin, para a leitura do parecer O projeto de lei de número 17, barra 2017 Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Parecer Projeto de lei número 17, barra 2017 Que autoriza a celebração de parceria Entre o município e a PAI A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Com repasso financeiro e da outra providência De autoria do Poder Executivo Municipal Justificativa e conclusão O valor a ser repassado para a PAI Deverá ser utilizado de acordo com o artigo 2º do projeto em questão Desta forma, tendo em vista a necessidade da aprovação Do mencionado projeto para manter o belíssimo trabalho da PAI Bem como por não haver irregularidades nem ilegalidades Encaminhamos o projeto para ser votado E desde já manifestamos-nos todos favoráveis Plenário Dr. Floriano Guilherme 9 de maio de 2017 Presidente Hilário Benin Relator Nelson Mirding Membro Frantino Laos Todos favoráveis O projeto está em discussão Quero cumprimentar o senhor presidente Adilson Pinda Secretário Álvaro Nosso nobre colega vereadores Aqui funcionário dessa casa Cumprimentar a minha contadora da PAI Cumprimentar também a dona Hildegar Berge E cumprimentar a Karina Eu fico alegre quando a gente aprova um projeto deste aqui Porque a PAI tem que ser entidade Que a gente tem que ajudar Que sempre estão ali aquelas pessoas Que precisam daquela entidade Então eu fico alegre quando vem esses recursos E também quero, assim, parabenizar muito O nosso prefeito municipal de Santa Maria Porque na gestão anterior Foi repassado 902.287,25 E hoje está sendo repassado 929.778,06 Então aumentou 27 mil Que foi nessa gestão do nosso prefeito Hilário Rêpe Porque eu quero parabenizar ele E também parabenizar muito Essas pessoas que trabalham lá na PAI Toda aquela equipe Que sempre está lá acompanhando Então é a alegria da gente aprovar esse projeto Muito obrigado Continua em discussão Cumprimento nosso presidente Adios Senhores vereadores Público aqui presente Quem ainda Os internautas Nossos funcionários Talvez Algumas pessoas estejam pensando Nós estamos no meio de maio E agora que está sendo Feito esse projeto Repassado para a PAI Mas no mandato passado Foi feito um aditivo Nessa casa Onde foi aprovado Por três meses Para janeiro, fevereiro e março Então eles não Não ficaram sem o recurso Mas abril já Estava sem Pelo que eu estou Sabendo então Então isso aqui é muito importante Para os nossos jovens Nossas crianças Excepcionais Como o Mazinho falou Eu também fico muito alegre Quando chega esse projeto aqui Aprendi a conhecer o trabalho Da PAI Com nossos jovens Nossas crianças Fui lá visitar No meu mandato passado Eu gostaria de falar Para os senhores vereadores Nesse mandato Quem está pela primeira vez Ou os outros Para ir lá visitar Ver o trabalho que é feito Na PAI Então a gente vai entender melhor Como é grandioso Esse projeto E como é grandioso Nós vereadores Eu tenho certeza Todos vão ser favoráveis Para o nosso município A gente ter a PAI Porque se não fosse da PAI Como seria a vida Desses jovens E dessas crianças Sem aquele pessoal Aqueles funcionários Que se dedicam Dia todo Para nossas crianças Então Estão sendo repassados 11 parcelas De 84.525 reais E 28 centavos Eu quero parabenizar O nosso prefeito Porque a gente teve Uma reunião Ele falou sobre esse projeto Como ele estava Na expectativa De ser aprovado O mais rápido possível Parabenizar o prefeito Hilário E também falar Saiu um pouquinho do assunto Mais dentro do assunto Onde ele falou Da escola família Senhores vereadores Que ele também Está se apropriando Porque a escola família Também já está passando Por dificuldade Então Eu espero o mais rápido possível Aquele projeto da escola família Que para nós está aprovando Muito obrigado Continua em discussão O senhor presidente Adilson Vice Mazinho Meus colegas vereadores Dona Hilda Prazer ter você aqui hoje Aninha Karina Demais presentes Esse é um projeto Esse é um projeto Que todo ano Vem para a Câmara E é um projeto Muito importante Para a PAI Que sem Eu acho que Sem esse dinheiro A PAI Jamais conseguiria chegar Onde está Eu quero aqui Parabenizar os vereadores Pelo jeito Que vai ser aprovado E adiço Agradecer a você Por ter feito Essa sessão extraordinária Logo depois da sessão Porque eles já estão Passando aperto E esse dinheiro Vai nos ajudar Eles muito E há duas, três semanas atrás Eu, mas Valdemiro Mantes Estivemos em Brasília O deputado Lelo Coimbra Nos garantiu Que vai conseguir Um carro para a PAI Não é, Valdemiro? Então vamos aguardar E a gente já fez Documentação Certo, já mandou para eles Vamos aguardar Que esse carro da PAI Chegue o mais rápido possível Obrigado O projeto continua em discussão Eu faço uso da palavra Também na discussão Desse projeto Primeiramente Eu quero agradecer Aos colegas vereadores Por esse entendimento Para que nós pudéssemos Aprovar esse projeto Esse convênio Ainda hoje Nessa data Ele deu entrada Aqui nessa casa Na última sexta-feira E é um entendimento Que eu tinha Com a contadora da PAI Alguns dias atrás A Aninha me pediu Encarecidamente Que nós Fizéssemos Uma sessão Para que nós pudéssemos Aprovar Esse convênio Esse projeto de lei Na ocasião Eu disse a ela Que não era mais possível Porque no mês de abril Nós já tínhamos tido As quatro sessões No mês E agora em meio de maio Por ter cinco segundas-feiras E devido ao federeado De ontem Só íamos ter uma sessão Agora nessa data de hoje No dia nove de maio E disse a ela Que era praticamente impossível Agora convocar Uma sessão extra Primeiro porque o projeto Ainda não tinha chegado Na casa E segundo Alguns vereadores Estavam viajando E não havia Essa possibilidade De forma alguma Mas me comprometi Na hora com ela Que no dia nove Nós estaríamos votando Então Esse projeto de lei Esse convênio Que é o segundo Maior convênio Do município Uma entidade Muito importante Que nós temos Em nosso município Que é referência Não só A nível estadual Como a nível Nacional Pelo bom atendimento Que lá tem Eu nem falo Pela sua estrutura física Mas sim pelo Atendimento Que os nossos Alunos lá tem Que é de primeira qualidade Eu sempre falo Em todos os lugares Eu tenho muito orgulho Da nossa APAI E aqui ao longo Dos últimos quatro anos Nós temos Defendido E reclamado Muitas vezes Que o município Poderia ainda ajudar Mais A APAI Do nosso município E por isso Senhores vereadores Eu fiz questão De estar presente Nessa negociação Vamos dizer assim Entre o Poder Executivo E a APAI Na questão Dos valores Que seriam repassados Foi uma longa reunião Alguns serviços Que a APAI Presta Não poderia ser passado Pelos recursos Da saúde Nem da ação Social Mas o prefeito Prontamente Se prontificou Em arrumar Esses recursos Então Da administração No ano passado Nós aprovamos Um convênio No valor De 719.804 reais E 40 centavos E depois No dia 22 De dezembro De 2016 Nós então E aqui Eu quero agradecer A equipe de transição Do governo atual E do governo Que se encerrou Em 2012 Que permitiram Que nós fizéssemos Um aditivo Uma lei Que foi aprovada Para o aditivo Para os próximos Três meses Que foi janeiro Fevereiro E março No valor De 198 mil Então hoje Nós estamos aqui Aprovando Um projeto de lei No valor De 929 mil reais Foi isso Que a PAI Solicitou Ao município Mudou os valores Duas vezes Por isso Que o nosso Conselho Municipal De saúde Teve que se reunir Duas vezes Para que aprovasse Então O conselho primeiro Aprovasse Esses valores Que seriam repassados Para a PAI Dizer que Essa casa Está E estará Sempre à disposição Da nossa PAI Daquilo que vocês Precisarem Agradeço Os senhores vereadores Álvaro Roberto Gonçalves E Valdemino Manz Que em sua viagem Para Brasília Foram buscar recursos Também para a PAI Agradeço Ao colega vereador Florentino Láuvres Que junto Com a minha pessoa E junto Com o deputado federal Evair de Mello Nós fizemos Uma visita A PAI E lá o deputado Também E o próprio vereador Florentino Láuvres Solicitou isso Ao deputado Que ele também Arrumasse recursos Para a nossa PAI Se eu não me engano Ele já está providenciando Um carro novo Para a PAI Pelo menos aquilo Que foi me informado Através da pessoa dele Ou ele ia então Arrumar outros recursos Mas que ele ia ajudar Sim a PAI E na nossa visita Ele ficou então Muito feliz Com as dependências Com a piscina térmica Que a PAI tem Ele ficou feliz Com aquilo que ele viu Com o trabalho Que ali é realizado E também dizer Que aos senhores vereadores Que a PAI Também presta um serviço Ao município De Santa Maria de Atibá Que é o teste Da orelhinha Dos neném De todos os neném Recém-nascidos Ele se dirige Até a PAI Para fazer Esse teste Da orelhinha Que é um serviço Então que a PAI Presta ao município No mais Eu quero só parabenizar Fico muito feliz Nessa data de hoje E agradeço A compreensão Dos senhores vereadores Para que nós pudéssemos Fazer Essa sessão Extraordinária Para que esse projeto Fosse aprovado Nessa data Assim amanhã Se assim o prefeito Desejar Ele já poderá assinar O novo convênio Com a nossa PAI Muito obrigado Obrigado aos colegas Vereadores Obrigado pela visita Da dona Hildegar Da contadora E da doutora Karina Que prestigiando A nossa sessão Extraordinária Em detrimento Da discussão E aprovação Desse projeto De lei De número 17 Bar 2017 Que autoriza Assim a celebração De parceria Entre o município E a PAI Associação de pais E amigos Dos excepcionais Com repassos financeiros E das outras providências Do poder executivo Municipal Findo assim A minha palavra Também agradecendo Ao prefeito municipal Continua em discussão Seu presidente Eu não ia nem Discutir esse projeto Porque acho que Vai ser votado Por unanimidade Mas vendo as pessoas Falando aqui Nossos colegas A gente anima a falar Colegas vereadores Eu tenho uma história Na PAI Uns anos atrás Eu quero aqui Parabénsar Primeiro ao prefeito Também Pelo projeto De convênio Também Administração Passada E os vereadores Do ano passado Que aprovaram O adjetivo Porque a administração Quando entra Ela não consegue Logo imediato Fazer esse convênio Então por isso Que teve os três meses Mas quero também Parabenizar Presidente As pessoas voluntárias Que trabalham na PAI Tem muitas pessoas Que ajudam a PAI ali Talvez nem aparece Eu estou devendo Uma visita A PAI Mas eu só queria dizer Que eu já fiz Um serviço comunitário Na PAI Só no mês de janeiro Não me lembro o ano Tem as fichas Todas lá em casa Eu trabalhei 20 dias Pintando Os barquinhos Parei de lá na PAI E outros dias Também de outros meses Eu convivi Ali na PAI Vi o trabalho Que é feito ali Estava se começando Aquela piscina Ela já estava Praticamente construída A Eliana na época Era a diretora Ali da PAI Então eu fiz esse trabalho Ali e eu vi Como é que realmente A PAI É importante Para o município Santa Maria de Itibar Eu acho que também Vejo É uma das PAI Mais importantes Do Estado Ela faz um belíssimo trabalho Então Jamais nós ia deixar De votar contra Talvez igual O Presidente disse Não teve a oportunidade Antes Mas no dia de hoje Estamos esticando Nossa Nossa sessão Já é extraordinária Mas nós Vereadores Junto com a administração Estamos aqui para isso E se vier outros Como diz Adilson Quem é o segundo Mais importante Pelo valor Então Quero aqui Parabenizar Realmente a PAI As três pessoas Que estão aqui Que a Aninha A contadora A Karina E também a dona Pedrega E assim tem muitas Pessoas Que ali já fizeram O seu trabalho Então meu voto É favorável E como Tenho certeza Que os demais Colegas vereadores aqui Só queria deixar Isso aqui registrado Obrigado Continua em discussão Esse aqui é o segundo Maior convênio Do município Tão importante Como todos os outros Ou até mais importante Ainda Que é para os nossos Alunos excepcionais Em votação Aqueles que aprovam Permaneça Como estão Aprovado Projeto de lei De número 17 Bar 2017 Que autoriza A celebração De parceria Entre o município E a PAI Associação de pais Amigos Excepcionais Com repasse Financeiro E da outras Providências De autoria Do poder executivo Municipal Não havendo mais nada A tratar Em nome de Deus Está encerrado A sessão Extraordinária Uma boa noite A todos presentes Uma boa noite A senhores vereadores Obrigado Aplausos